Alô, alô galera de Estreito! Eu aqui de novo, DJ Cachorrão Galera, vim aqui só pra filmar pra vocês ver o ambiente A estrutura de fechamento, beleza? Daqui a pouquinho Cachorrona tá aqui com a estrutura dela E é isso aí, bye bye e férias hoje, dia 14 de agosto Beleza? Hoje o bicho vai pegar, na orla beira Rio de Estreito Valeu, um abraço! E é o seguinte galera, só lembrando O pessoal do São Automotivo chega mais cedo, tá? Pra gente organizar os carros aqui e ficar tudo 100% Beleza? Um abraço!